Meu caro Paulo do Vale, muito boa noite pra você, já antecipe, já conte tudo o que está acontecendo aí nesta data de hoje, onde teremos a celebração da reeleição do presidente Júlio Cazares no São Paulo Futebol Clube. Como é que as coisas estão caminhando aí no Morumbi, PDV? Tudo bem, Soler? Abraço pra você e pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. A gente tá aqui no espaço destinado, né, aos jornalistas, à imprensa. Começo de cerimônia por aqui, né, é uma reunião do conselho, então ela segue todos os trâmites, né, necessários aí. Então agora o pessoal tá lendo, o regimento e tudo mais. A gente sabe que há duas semanas o São Paulo elegeu cem novos conselheiros por aqui, né, eleição do São Paulo, um rápido resumo. Ela acontece num primeiro momento com os sócios votando em cem novos conselheiros que se juntam aí a cento e sessenta conselheiros vitalícios. E aí dentro desses duzentos e sessenta conselheiros sai o novo presidente, né, as chapas obviamente inscrevem ali, se inscrevem, colocam o candidato ali como cabeça de chapa, no caso a chapa de situação juntos pelo São Paulo, com o atual presidente Júlio Cazares e a chapa de oposição que, na verdade, acabou não lançando nenhum candidato, nem mesmo para o Conselho Deliberativo, né. Hoje teremos, então, a reeleição do Júlio Cazares e também a reeleição do Outem Aires de Abreu Júnior para a presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo. A gente tem hoje cerca de duzentos e cinquenta e três conselheiros juntando os vitalícios com os atuais eleitos, porque tivemos aí algumas mortes, né, alguns óbitos ao longo desses últimos anos. A gente estava até aqui conversando com o pessoal, os conselheiros vitalícios, eles são substituídos quando você chega ao número de dez. Então, toda vez que você está com cento e cinquenta conselheiros, você faz a eleição de novos dez conselheiros vitalícios. Então, é um processo, podemos dizer assim, bem demorado. Então, muitas vezes, a gente tem menos de duzentos e sessenta, como é o caso de hoje, que teremos entre duzentos e cinquenta e dois e duzentos e cinquenta e três. E não necessariamente aí todo mundo aparece para votar. Inclusive, a votação, ela pode ser online, então, o que acaba facilitando a vida de muita gente. Então, a adesão dentro desses duzentos e cinquenta e dois, duzentos e cinquenta e três conselheiros pode ser alta também. Bem, mesmo assim, apesar de termos apenas um candidato de situação e tudo mais, a reeleição de Júlio Casares é encaminhada à eleição, por uma questão protocolar, obviamente, ela só se encerra às dez horas da noite. Mas a apuração, ela é muito rápida porque ela é eletrônica, então, acredito eu que por volta de dez e dez, dez e quinze da noite, já teremos a confirmação da reeleição do Júlio Casares. Não é por aclamação, porque justamente o conselheiro, ele pode se abster, votar em branco, enfim. Então, por conta disso, não é uma eleição por aclamação, viu, Gustavo Soler? E é claro, né, que existe todo um respeito nesta votação, por mais que só exista um candidato, e esse candidato está bem encaminhado para ser reeleito, né, PDV? Mas, se, entre aspas, der a louca em todo mundo, se todo mundo fala, ah, não, não quero mais, todo mundo votar em nulo ou em branco, o que que acontece? Aí o pessoal precisa convocar outra eleição, né, é o que sempre acontece, é uma regra aí geral, né, o pessoal precisa convocar uma outra eleição com novos candidatos, né, é algo que nunca aconteceu, né. Óbvio que é algo extremamente hipotético, né. Exatamente, hipotético, mas é, segue mais ou menos o protocolo que a gente tem, por exemplo, se acontecesse no caso de uma eleição para prefeito, presidente, governador, enfim. Boa, perfeito, então, meu caro Paulo do Vale, que segue acompanhando, então, esta eleição no São Paulo Futebol Clube, né, óbvio, só tem o Júlio Casares concorrendo, mas precisa ser levado a séria como qualquer eleição, porque vai definir, né, o próximo triênio do São Paulo Futebol Clube e se mudar ali o rumo dessa situação e todo mundo votar nulo com o bem, disse o PDV, né, uma nova eleição será convocada e aí com a presença de outros candidatos.